Sal e Boa Vista, dois oásis no meio do Atlântico que atraem milhares de turistas todos os anos. Hotéis de luxo, restaurantes, bares, infraestruturas de lazer, estabelecimentos comerciais. Pessoas que deixam para trás as suas ilhas e os seus países em busca de uma vida melhor nas ilhas que assim a prometem. Mas o que parece ser o início de um sonho para muitos é, na verdade, o início de um pesadelo. Nas ilhas com o custo de vida mais elevado do país, viver é difícil. Os salários do turismo, na maior parte das vezes, são insuficientes para garantir uma habitação condigna. É preciso arranjar alternativas para morar. Assim, a poucos quilómetros dos hotéis de luxo, nasceram bairros clandestinos que todos os dias crescem.